Música São as graças porcas da paz Seus olhos serenos, algo mais Uma nova energia, que eu não conhecia Mas me brilhar, quando eles falaram Pra mim, que a razão na terra Chegou, pra todos que quiserem Quem não vai querer Se conhecer Se equilibrar Sim Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você vai saber Você vai lhe compreender Porque a vida é assim E vai saber dizer Tudo tim-tim, tudo tim-tim Sobre esse mundo e muito mais além Não além E a origem é que faz o bem E você vai sentir Ou se os pés não tocassem o chão Isso é sentir imunização Racionalização Oh yeah 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 Oh yeah Yeah Oh yeah Nacional é só emoção Enquanto as coisas assim são A tranquilidade deve ser constante No coração de todos que abraçarem com amor A alma mais bonita e de mais valor que existe Ou já existiu a paz do mundo Nasceu o Brasil Oh yeah